Bom, gente, vamos lá, começando o nosso programa de hoje. Quase todos os esportes, quase todos, buscam os seus futuros astros em escolinhas ou projetos sociais. Os grandes astros nasceram assim. Em Arasatuba, por exemplo, 300 jovens fazem parte do projeto Midas, Transformando Vidas. Ó, legal, né? E esse projeto ensina os fundamentos do basquete. E o trabalho tem um poder transformador tão forte que um jogador da seleção brasileira começou em quadras arasatubenses. Olha que orgulho! Vamos conhecer esse projeto. Vamos lá, pode rodar. O Bem na Hora já mostrou algumas vezes que o esporte é sempre um importante instrumento de transformação. Seja no jiu-jitsu, no crossfit, na corrida de rua, na natação e no atletismo. Mas o exemplo agora é ainda mais gigantesco. E isso em nada tem a ver com a estatura desses dois. O Adriano tem 2 metros e 4 centímetros. E essa altura aí você já tinha com quantos anos? Ah, com 16 anos eu já tinha essa altura aqui já. E o Everton, 2 metros e 5. Eu vou ficar de pé também, eu tenho 1,85, hein? Ó, parece um anão. Eles perceberam na adolescência que o basquete poderia ser um caminho natural. Eu estava na escola e eu era aquele aluno muito alto, né? Os amigos sempre falavam assim, por que você não joga basquete e tal? A mãe, pai, irmãos também falavam, ah, tem que jogar basquete ser muito grande, né? Os parentes mais, né? Foi através do meu irmão que ele já jogava basquete já há uns 2, 3 anos. E aí depois eu também quis ter esse interesse de começar a jogar basquete e participar do basquete. O Everton jogou basquete por 15 anos e decidiu parar. Hoje ele é fisioterapeuta e trabalha no projeto que um dia o ajudou. Sua carreira de fisioterapeuta, ela continua ligada ao basquete de alguma forma? Sim, sim. Hoje eu presto um serviço ao basquete, ao projeto da Vé, né? Voluntariamente. É, prestando toda assistência na parte de fisioterapia pra eles aí sempre que precisam. Quer dizer, hoje você ajuda o projeto que te ajudou um dia? Ajudou no começo, exatamente. Isso deve ser bem gratificante. Exatamente. Fico muito feliz de poder ajudar e ver eles crescendo também. Quem sabe um dia poder se tornar jogadores ou também pessoas com outras profissões como eu consegui. O Adriano também jogou profissionalmente e reconhece que o basquete e os ensinamentos da treinadora Vera Pipoca transformaram a vida dele. É, porque aqui a gente teve noção de viver com pessoas, né? Ter raciocínio rápido, entre outras coisas. Amizade, a parceria dentro de quadra, poder contar com as pessoas, acreditar. Entre outras coisas, né? Mudou minha vida, me tornou um cidadão, eu diria, né? Que o basquete me fez ser gente. Vera, você mudou minha vida. Acredite. Pois é, a Vera é uma daquelas treinadoras incansáveis. A história da vida dela está intimamente ligada às transformações que o esporte proporciona. O esporte em si transforma, porque a partir do momento que você consegue cativar a criança, o adolescente para amar o esporte, o esporte transforma a vida dela. Porque ela vai fazer tudo para conseguir render no esporte, para ser alguém no esporte. E aí ela vai melhorar nos estudos, ela vai melhorar a forma física, ela vai fazer de tudo para surpreender as pessoas e se surpreender propriamente através do esporte. A Vera começou a carreira como jogadora de basquete em 1984, mas a partir de 1993, ela se dedica a dar aulas em projetos que estimulam o basquete. Há dois anos, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, surgiu o projeto Midas. O nome é esse mesmo, Midas, como personagem da mitologia grega que transformava tudo o que encostava em ouro. A Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Paulista, nada mais é do que o imposto revertido para o esporte. Procure saber, procure se informar, não falo só pelo projeto de basquete. Existem projetos de futsal, existem projetos de ginástica na cidade, existem vários projetos aprovados no estado, onde só falta o aporte da empresa. Então, se vocês procurarem saber, é muito importante. Afinal, é o imposto que volta para a cidade, em forma de esporte que transforma vidas. O poder transformador do trabalho da Vera já revelou um dos maiores nomes do basquete nacional. Rafael Hetschheimer começou aqui. O basquete fez com que o atleta fosse jogar na Espanha e na seleção brasileira. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Gente, voltando a essa matéria. O Flavinho, traz para a gente a continuidade dessa matéria aqui. Eu sei que está linda, está linda demais. Nós vamos ver agora. Um dos maiores nomes do basquete brasileiro é de Arasatuba. E começou em projetos que ensinam esporte para crianças e adolescentes. No caminho do Rafael Hetschheimer, muitos jovens apostam no sonho de se transformarem em estrelas do esporte. Vamos conferir. Vai lá, Flávio. Agora há pouco, você começou a conhecer o trabalho da treinadora Vera Pipoca, à frente do projeto Midas. Atualmente, 300 jovens aprendem os ensinamentos do basquete. Foi assim que o jogador Rafael Hetschheimer começou. Com uma carreira de sucesso, o atleta saiu de Arasatuba para a seleção brasileira e para equipes europeias. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Rafael Hetschheimer da seleção brasileira. Sou natural de Arasatuba. Comecei a jogar basquete junto com a Vera, com o projeto da Vera. Foi um projeto bacana que me ajudou muito. Lembro que no meu início era muito difícil para mim, né? Eu que já vim de família mais humilde, eu tinha praticamente tênis para jogar. O tênis que eu treinava era um tênis de futsal, que eu fazia tudo com esse tênis e jogava com ele. Hoje eu conquistei muitas coisas importantes na minha vida. Sou eternamente agradecido ao esporte, a tudo que ele me deu. Espero que vocês aí realizem os sonhos de vocês, te dediquem, treinem bastante. E sim, é verdade, o esporte muda a vida e mudou a minha. Eu não tenho palavras para falar o tamanho da gratidão. Como eu digo, às vezes eu não sei nem se eu mereço, mas é muito gratificante. O Rafael é um exemplo cru, é um exemplo puro do que as crianças que vêm no projeto de basquete querem ser. E os outros também não deixam de ser um exemplo, porque nem todos se tornam jogadores de basquete. Eu só fui até um determinado momento. No entanto, eu sou super feliz com a minha profissão. Eu virei técnica, eu amo e eu amo e respeito cada uma das profissões que saíram daqui. E se o Rafael conseguiu, muitos desses outros atletas também podem seguir o mesmo caminho de sucesso. Na arquibancada, acompanhamos atentamente os olhares da Marcenir. O Fábio, de 12 anos, é filho dela e um dos destaques do projeto. Você ali sentada na arquibancada vendo o seu filho, o que você sente? Como é que é isso? Ah, é uma emoção imensa. É uma delícia ver isso. E a Vera está dando essa oportunidade para o Fábio, né? Ela está colocando ele para jogar, ela incentiva, ela chama a atenção dele na quadra, na hora do jogo, em todo momento. Então, aí é uma emoção, é muito gostoso ver o Fábio jogar. Tanto o Fábio como as outras crianças também, né? Que a gente começa a torcer e também dedicar a eles também, né? Enquanto você estava treinando aqui, você estava vendo sua mãe ali na arquibancada ou não? Você viu que ela fica te olhando e parece que ela vai chorar a qualquer momento, de tanto orgulho, né? Você viu? Você fica feliz? Muito. E de exemplo em exemplo, fica fácil perceber que o amor pelo esporte faz um grande desafio parecer uma pequena batalha. Colocamos o Pedro e o Matheus para jogarem com os gigantes Adriano e Everton, que vocês conheceram agora há pouco. A gente viu você interagindo com os dois grandões lá, como é que foi isso? Ah, foi legal, uma sensação legal. Quanto o basquete é importante para você hoje? Ah, para mim o basquete é tudo. Eu gosto muito e eu sei que é muito importante também porque ajuda o físico, mas também o psicológico, ajuda você a pensar mais, trabalho em equipe e ter amigos. E você pretende ser um jogador profissional? Com certeza, eu vou só em jogar no NBA e continuar treinando para conseguir esse sonho. Ver o projeto Midas crescer, ganhar adeptos e acompanhar de perto a transformação de tantas vidas faz com que a Vera tenha a certeza de que está no caminho certo. Vera, você sabe que você é muito importante para as pessoas que estão aqui, não é? Acho que sim. Eles querem te agradecer, ó. Obrigada! 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 Obrigada!